Vocês devem estar acompanhando a Convenção Nacional do Partido Republicano, a direita lá nos Estados Unidos, o evento que confirma a candidatura presidencial para as eleições que vão ocorrer em novembro desse ano, dia 5 de novembro. E no caso, quem vai concorrer pelo Partido Republicano vai ser o Trump. E eu queria chamar a atenção para vocês de outro discurso que não o do Trump, mas sim o do filho dele, o Donald Trump Jr. Porque o que é falado lá nos Estados Unidos se reflete no mundo inteiro. Esse espaço aí, gente, desse comício, não é um comício qualquer. As pessoas disputam muito um lugar de fala ali e elas escolhem as palavras que elas vão dizer porque elas sabem dos impactos e consequências que isso daí vai ter, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Dá uma olhada aí no que falou o Donald Jr. Então vocês estão passando em breve. electoral de um這o grande grande nacional atrançais. Eles falaram sobre a guerra tinha Impf lining. Eles falaram sobre o K Kobus. Eles falaram sobre oonto da cação de Jair. Eles falaram sobre o trabalho do nos Estados Unidos. They lied about how they would safely withdraw from Afghanistan They lied about Biden being a quote moderate And they told one non-stop lie after another about my father But they could only run away from reality for so long All hell has broken loose in America And it's impossible to hide anymore They've turned criminals into victims Prosecutors into criminal defense attorneys And police into public enemies Left-wing activists are pretending to be educators Teaching our kids that there are 57 genders But they can't even define what a woman is On one hand, they think free speech protects their right to expose your children to explicit drag shows On the other hand, they want to put you in jail for making a meme It's like the entire world has been turned upside down Does any of this sound like a country that's going in the right direction? In this country, we don't criminalize political differences We debate them We vote on them But we don't make you choose between picking a party Or picking a jail cell There was a time when the Democrats really wanted what was best for America Even if they had a different way of getting there It was the party of Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. You may have disagreed with that party But at least you could respect it But this new, extreme Democrat party They want us to somehow believe that the only way forward is going backwards Where hiring decisions are based solely on race Where justice is only for those with the right opinions Where streets are a luxury only for the elite Where economic opportunity exists only when you know the right people E aí, conseguiu ver alguma semelhança com o Brasil? Na verdade, o Brasil e principalmente a América Latina Muitas das vezes nós somos os laboratórios das ideias que nascem lá nos Estados Unidos E se hoje a política está tão polarizada É porque a esquerda mudou a estratégia deles Eles não vão mais para o debate Porque eles sabem que não tem a verdade ao lado deles E que eles sempre vão perder Nessa arena onde há liberdade É por isso que eles compram a imprensa Compram artistas Entram de maneira muito nefasta em universidades e escolas E tentam doutrinar as nossas crianças Porque é a única maneira que eles têm de sobreviver Mas, esse cenário polarizado É o que está fazendo com que cada vez mais pessoas de fora da política Entrem na arena de debate Ontem nós vimos aí na convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos A presença de empresários, de jornalistas como Tucker Carlson Pessoas que não têm por ideal participar da política Nunca tiveram por objetivo estar no meio de uma convenção de um partido político Mas foram obrigados a fazê-lo Porque entenderam Tiveram consciência do momento em que o mundo está vivendo E o mundo está precisando de homens de caráter Homens de verdade Sabe? Com H maiúsculo Para entender que o seu sucesso profissional O seu dinheiro, o seu business Não está acima da sua família Da sua sociedade E dos valores que os pais deles ensinaram para eles Quero crer que no Brasil Cada vez mais pessoas de fora da política entendam isso E entrem para dentro, sim Dessa arena de debate Porque a vida de todos nós vai passar por aqui Eu não estou pedindo por apoio Eu estou pedindo por homens de caráter Porque é esse o momento que a gente está precisando Eu finalizo aqui Esperando que essa tendência chegue ao Brasil E lembrando que em 2016 Trump foi eleito nos Estados Unidos Da maneira até semelhante com a qual O Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 São duas pessoas outsiders Que nunca pensaram em concorrer à presidência da República E foram eleitos para tentar combater O que existe de mais nefasto na política Relembro também que em 2020 nos Estados Unidos E em 2022 no Brasil Trump e Bolsonaro não foram reeleitos Graças a eleições com muita suspeita de fraude E agora o Trump está voltando lá nos Estados Unidos Mais forte do que nunca Que esses ventos também cheguem ao Brasil E homens de verdade consigam reerguer a nossa nação Deus abençoe a América Deus abençoe o nosso Brasil E isso pode tudo sentir como uma memória distante Em algum lugar ao caminho que nós subimos Em algum lugar ao caminho que nós nos perdemos Mas nós não podemos viver em nostalgia Sim, a América foi ótima Mas nossos dias mais grandes ainda estão a vir Pl cutting-se Para que nós possamos Pra que nóskaa som